Tô passando mais de bolsa, aí, oi da boca, sou uma bolsa, só me pede, com a boca Tá todo mundo falando, e você nem tá ligando, é que a pegada aqui do malandro Você gosta, você perde mais, tá todo mundo falando Se você me enfeijando, tá perdendo nada aqui do malandro Você gosta, você perde mais, 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 você perde mais E aí, 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 pessoal, estamos em greto, na minha página oficial do Facebook, como podem ver Desta vez, estamos em até o Alex, não posso dizer, o Insecuidor Exclusivo, estou a ganhar muitos seguidores É aqui a América do Tamar, oficial, convido a vocês que sigam a minha página, é tudo fixe, tudo fixe E aí, eu pessoal, até a próxima